Tá chegando a hora da vitória, meu povo! É 43-007, me cala nossa deputada estadual! Vejo a esperança renascer em mim Alguém em quem vou confiar É alguém que pensa no próximo Sempre assim se dispõe a ajudar Uma mulher que sabe onde quer chegar Tem carro E pelo povo desde cedo veio trabalhar Uma mulher de sensibilidade Uma mulher de força e coragem Trabalhadora a gente já conhece Tem carro E receber do pai essa carvilha Sempre foi um excelente filha É a boa amiga que a gente quer Micarla, Micarla, minha deputada estadual Micarla, o povo quer você Micarla, Micarla, minha deputada estadual Micarla, eu voto em você Micarla, eu voto em você Micarla, eu voto em você É 43-007, Partido Verde Micarla, eu voto em você Micarla, eu voto em você Micarla, eu voto em você Micarla, 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 o povo quer você Micarla, Micarla, minha deputada estadual Micarla, eu voto em você Micarla, Micarla, 43-007 Micarla, o povo quer você Micarla, Micarla, 43-007 Micarla, eu voto em você Micarla, eu voto em você Micarla, Micarla, M江議員